Tá bom, tá bom amiga, obrigada por me avisar. Mãe! A senhora pode comprar uma blusinha branca pra mim, porque vai ter uma apresentação na escola e todo mundo tem que ir com uma blusinha branca. Mas você não tem nenhuma blusinha branca no seu guarda-roupa não, pra você ir pra escola? Tem que comprar? Tenho não, mãe, eu não tenho blusa branca, é tudo com desenho, tem que ser uma blusa branca lisa. Tá bom, então vou ir comprar, porque negócio de escola é comigo mesmo, falou que é pra escola, é pra já. Vou dar um pulinho lá no centro e compro a blusinha branca pra você, tá filha? Tá bom mãe, obrigada. Ai, agora eu tenho que pensar calça ou vou, eu não sei se eu vou com aquela rasgadinha, se eu vou com aquela meio branca, com aquela preta. Ai, é melhor eu ir ver. Letícia, filha. Aqui, ó, mãe, comprou sua blusinha, vê se serve. Obrigada! Ai, mãe, vai servir sim, nossa, que bom! Vou hidratar esse cabelo pra ir pra escola, bem apresentável, hein, quero tá lá. Ai, que bom, tá bom. Vê, coloca assim de frente, vê se é a blusinha. Foi difícil de achar a blusa branca pra comprar, ó. Ai, é bom, mãe, serve, é lá no espelho. Hum, é, ficou bom mesmo. Vamos ver se hidrata esses cabelos. Não, mãe, para de fazer isso. Cabelo da Clara, sua irmã, é bem hidratadinho. Ah, mãe, mas eu não quero esses cremes de criança. Meu Deus, para, mãe. Tá bom, deixa, mãe, que eu vou fazer um almocinho. Ai, tá bom. Ai, agora eu tenho que ver se eu acho o meu tênis. Deixa eu deixar aqui. Ai, vou lá com essa sacola. Mamãe, mamãe, eu posso pegar um pedaço de tecido branco, algum pano branco que a senhora não usa mais pra mim fazer um experimento? É, eu vou me lavar minhas mãozinhas de tinta e vou colocar no tecido. Então, vou procurar lá fora, então, um tecido branco, tá, mamãe, pra mim fazer. Vai ficar muito legal. É várias cores, assim. A senhora vai ver, vai ficar muito incrível. Então, vou lá. Nossa. Achei uma brusa branca. Ai, vou pegar ela pra fazer os meus experimentos com tinta. Ai, que ótimo. Bom, a mamãe deixou eu pegar um pano branco. Já que eu não achei lá fora, eu vou pegar essa brusa aqui. Não tem problema. Ai, deixa eu pegar minhas tintas. Ué? 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 A Letícia, quando vê, vai falar, nossa, Clara, nem acredito que você fez esse trabalho tão lindo. Ai, vai ficar muito legal. E que cor primeiro? Hum, acho que vou fazer rosa. A Letícia, vou passar a tinta na minha mãozinha. E vou carimbar no tecido branco. Ah, eu gosto muito de brincar com tinta. Ó, ó. Rosa pink. Agora, 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 agora eu vou carimbar. A Letícia nem gosta de brincar com tinta. Eu gosto, porque eu sou criança. Eu gosto de coisas de adolescente. Um, dois, três e... Uau! Você gosta de brincar com tinta? Eu gosto. Escreve aqui nos comentários, pra mim saber quem gosta de brincar com tinta. Ui, é verde. Eu achei. Muito legal. Um, dois, três. E agora, uma cor. Amarelo. Yellow. Em inglês, pronuncia. Vou carimbar aqui mais em cima. Um, dois, três. Ah, uau! Ficou muito, muito legal o meu experimento. Vou chamar a Letícia, minha irmã, pra ver. Olha como ficou incrível. Agora, eu vou chamar a Letícia. Tenho certeza que ela vai ficar com a boca aberta. Clara, que incrível, irmãzinha. Letícia, vem aqui rapidinho no quartinho de slime. Oi, Clara. Oi, Clara, o que é que foi? Olha aqui, eu fiz sozinha com tinta. Clara, você pegou essa bolo da onde? Tava na cama da mamãe. Eu peguei pra pintar, ué. Por quê? Essa era a bolo nova que a mamãe comprou pra mim ir pra escola na minha apresentação. Ai, Clara, olha aqui que você fez o bolo do bolo da mamãe. Ô, mãe! Ô, mãe! Ai, mãe, o que agora eu fiz? Ai, gente, eu não sabia. A mamãe falou que eu podia pegar um tecido branco. Eu achei essa blusa na cama jogada. Eu ia saber que era nova. Olha agora, mamãe. Ô, mãe, é... Mãe, a Clara sujou toda a minha blusa de tinta com as mãos dela. A blusa nova que você comprou já tá em cima da apresentação. Mãe, não vai dar tempo. Ah, não me conte uma coisa dessa, não. E a Letícia sujou com aquela tinta, sabe, mãe? Que é tinta de tecido que não sai. Eu tô toda me tremendo. Não tô acreditando. Aquela blusa foi difícil de achar. Como que a Clara manchou aquela blusa? Me conte isso direito. Não sei, mãe. Minha blusa tava em cima da sua cama. Eu fui lá pegar. Na hora que eu fui pegar, ela não tava mais lá. E eu vi a Clara mexendo com ela, toda cheia de tinta, mãe. Mas, Letícia, como que... Ah, não. Cadê a Clara? Acho que ela cai de Clara. Ela tá no quarto? Tá. Ai, agora não vai dar tempo. Clara, por que que você pintou a blusa da sua irmã? A blusa novinha que eu comprei. Você pintou com suas mãozinhas, Clara. Mas eu não tive muita culpa. A blusa tava aqui em cima da cama. Eu achei que eu podia pegar. A senhora falou que era um tecido branco. E eu achei aqui. Eu não achei um tecido lá fora, na varanda. Eu só achei aqui na cama. Eu pensei que não tinha problema em pegar. Eu peguei a blusa. Eu nem sabia que era da Letícia, nem que era nova. Eu peguei. Achei que não tinha problema, mamãe. Agora, como que Letícia vai pra escola na apresentação dela com essa blusa que você manchou com tinta guache, Clara? Ué, só ela não ficar triste. É só ela ir com a blusa pra escola, pra apresentação. Não tem problema. Ficou muito bonitinha as minhas mãozinhas. Se alguém perguntar, eu falo que foi eu, a Clara, que fez, ué. Você devia ter perguntado se você podia usar pra fazer os seus experimentos. Agora, a Letícia tá lá, tristinha, Clara. Bom, Clara, você vai ficar no cantinho da disciplina pensando no que você fez. Eu preciso te corrigir. Isso não se faz. Tem que sempre perguntar pra um adulto se pode mexer nas coisas. Se não pode, menina. Tá bom, mamãe. Desculpa. Eu peço desculpa pra Letícia. Agora vai lá pedir desculpa pra Letícia, sua irmã. E vai pro cantinho da disciplina. E só saia de lá quando eu mandar. Fique lá pensando. Mamãe, já posso sair do cantinho da disciplina? Eu ia beber a lá e você já tá cansada de ficar aqui. Clara, fica aí, mamãe. Eu não deixo você sair daí. Para de vir, Letícia. Ai, vocês viram o que a Clara fez com a minha blusa branquinha? Ai, mamãe tinha acabado de comprar aquela blusa e já tá em cima da apresentação. Eu não tenho nada pra ir. Ai, mas agora ela tá de castigo. Ninguém mandou ela não pedir autorização. Por isso que é bom você pedir autorização dos seus pais pra pegar qualquer coisa. Porque não é bom você pegar qualquer coisa sem avisar. Porque senão você pode acabar ficando de castigo. Então não façam isso sem pedir autorização pro papai nem pra mamãe. Vocês sempre falam. Mamãe, papai, eu posso usar isso? Mamãe, papai, eu posso pegar aquilo? Então sempre tem que pedir. Então deixe 30 mil likes pra mim voltar com a parte 4. Super beijo da Lê. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Lidão, papai da Letícia. Tchau, Lidão, papai da Letícia. Tchau, Lidão, papai da Letícia. Tchau, Lidão.